Fala Players! Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player, o vídeo de hoje eu vou dar uma mudada aqui no setup, vou mostrar a peça que eu comprei, então se você curtir esse tipo de conteúdo não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber os vídeos, toda vez que eu postar. Vou transicionar a câmera aqui para mostrar o que eu comprei e o que a gente vai mudar aqui no setup, beleza? Aí eu comprei esse suporte aqui para colocar dois monitores, acho que vai ficar melhor aqui no espaço, vou deixar um monitor aqui, outro um pouquinho aqui em cima, CPU eu deixo de lado e aqui a bancada fica mais livre para eu poder mexer, fazer alguma coisa, fazer algum unboxing que seja pequeno, tá ligado? Então, vou fazer um timelapses aí, de eu montando, meio que um vlogzinho, para vocês verem, deixa eu colocar um aqui, que mostra mais ou menos como vai ficar, e ele é fixo na mesa, ele não é fixo na parede, então é mais de boa, beleza, vou deixar gravando a câmera aí, vocês vão ver. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto